Falta muito ainda. A gente consegue subir um pouquinho a temperatura do forno? Então, a gente ora. Bora lá. Daqui a pouco a gente tira da caixinha. Mas vocês conseguiram ver? E se você não assar com tampa, você tem que fazer algum vaporzinho? Então, veja só, a focaccia normalmente não se assa com panela, nem com vapor, nem com tampa, nem com nada. Entra, assa, faz aquele pãozinho crocantinho e show. O que acontece é que quando você assa sem nada, ele faz essa crostinha durinha por fora. Ok. Quando você assa na panela, você tem um controle melhor da umidade, porque a umidade fica toda lá. Ele tem uma expansão melhor e ele fica com o miolo mais airado e mais leve. Então, quem não tem panela, pode assar sem panela. Quem quiser gerar um vaporzinho extra dentro, nos primeiros 15 minutos, pode gerar. Mas, assim, não é necessário. A grande maioria das receitas que vocês vão encontrar por aí, se vocês pesquisarem, vai mandar você pôr na forma e assar sem medo de ser feliz. É que a gente vai, né, vai fazendo testes. A gente que é apaixonado por pão, tá sempre fazendo testes e tentando o resultado melhor. O que acontece é que as nonas não estão preocupadas com o resultado melhor. Elas estão preocupadas com o sabor. Então, botou no forno de casa, fez um produto bom, gostoso, saboroso, ela serve. Então, essa aqui foi assada sem panela, aquelas outras duas foram assadas com panela. Ah, com panela, sobe mais. Tá? Mas não se preocupem com isso. Tá bom, então? Oi, meu bem. Então, pão, na grande maioria de fornos, o melhor resultado é nos 250 inicial. Mas, aqui, por exemplo, tava 250, mas como eu coloquei uma panela fria dentro, ele não sustentou, ele já caiu pra menos de 200. E vai assar também. Se na sua casa tiver 200, 220, você vai fazer também focacate. Como eu falei, quando tem uma temperatura maior, vindo assim de baixo, você tem um resultado de salto, uma resposta de assamento melhor. Mas, se não tem, gente, vamos com o que temos mesmo. Pois não. Eu não tenho panela. Eu poderia assar no saco de assar carne? Pode assar no saco de assar carne, mas você vai ter uma dificuldade, porque a hora que a sua forma quente encostar no saco, vai derreter. Porque o saco funciona bem pra coisas que você põe lá dentro, né? Você vai ter que pôr com panela, com a forma. Então, eu não sei se você vai ter sucesso com o saco. Você entende que o metal da forma vai tá quente? E se encostar, ele fura seu saco e o efeito vai embora. O saco funciona quando você tem coisas que geram tanto ar lá dentro, que ele afasta e ele não encosta. Então, funciona pra pão, funciona pra carnes, pra assados. Com a forma, não sei se você vai ter um bom resultado. Mas se a forma for pequenininha, e você tiver certeza que não vai encostar, você pode sim. Mas não precisa. Como eu falei, você viu? Não fez tanta diferença. Daqui foi assada com um banelo e daqui não foi. Tá bom? Não se prenda a isso. Tá? Vamos começar. Ai, menina, jura? Marcela, querida. Beijo, beijo, beijo. Beijo pra todos, viu, pessoal? Deixem seus comentários aí, que eu não consigo ver ninguém. Eu não consigo ver ninguém. Eu tenho saudade dela, uma querida. Então, falei da autólise, porque, como eu disse, é um termo muito, muito conhecido. E o que é autólise, nada mais é do que a mistura da água, toda da receita, da farinha de trigo, toda da receita. Mistura-se levemente e deixa-se descansar, no mínimo, por uma hora. Pode ser geladeira, pode ser em temperatura ambiente. A água já vai quebrando algumas moléculas da farinha de trigo e vai facilitando o processo de fermentação que vai acontecer quando chegar o levã. Também facilita o desenvolvimento do glúten. Tem muita gente que consegue até alcançar ponto de véu, que é aquela estrutura que você estica a massa só com a autólise. É, como eu respeito muito, muito, muito as pessoas que estudam e as pessoas que vieram antes de mim. E o cara que estudou pra chegar nesse ponto, ele fala que a autólise é só farinha de trigo, é água. E eu no meu, eu já coloquei um monte de outras coisas. Eu não posso dizer que no meu é autólise, né? Então, eu digo que é um primeiro descanso da minha receita, mas o objetivo é o mesmo. De facilitar o processo de absorção, de quebra dos açúcares, pra poder o levã entrar ali e trabalhar. E do desenvolvimento já inicial da rede do glúten. Então, nas minhas oficinas, a gente não faz autólise, mas a gente busca atingir o mesmo objetivo. Você queria perguntar? Não, não é perguntar, é te falar. Na minha cidade, lá no sul, a gente faz o strudel, que é feito só com farinha, trigo e sal. E faz aquela massa filo incrível. Seria essa, seria a autólise que a gente tá falando aqui. Então, esse ponto de sal... Mas você põe sal? Coloca-se um pouquinho de sal. Na autólise, ele não põe o sal ainda. Mas ele forma esse ponto de vel que você chama, que a gente abre a massa. Abre, chega abrindo uma mesa desse tamanho, vai se ticando. E só os três ingredientes. É, é incrível. Eu acho aquilo uma arte. Eu ainda não cheguei naquele ponto de fazer aquela massa. Mas é difícil assim mesmo. A gente tem muito que tirar o chapéu pra quem faz massa filo em casa. Eu tenho algumas amigas que fazem. Eu olho a pessoa, como diz ele, é ninja. Tá bom, pessoal? Então, esse pão sem sova, porque vocês viram que eu não sovei nada, tá? Vai pra geladeira e tem uma série de etapas que a gente cumpre pra que essa massa, então, tenha o desenvolvimento do glúten sem sovar, que são as dobras. Então, nós vamos deixar uma meia hora essa massa na geladeira lá descansando. Mas o ideal não é meia hora, tá? O ideal é de uma hora a duas em geladeira. E vamos preparar aqui a degustação, né, Duda? Porque, afinal de contas, viemos para comer. Você sempre coloca dentro da geladeira as suas preparações ou porque tá em 23? Porque, geralmente, em 23 de 4 graus, é uma boa temperatura. É uma boa temperatura. O que acontece? Eu costumo dizer aqui que na panificação não tem nem sempre e nem nunca. São as duas palavras que a gente dificilmente usa. Porém, a temperatura, ela influencia diretamente no desenvolvimento da sua massa. Então, eu uso a geladeira a meu favor, porque quem manda no pão sou eu, não é o pão que manda na minha vida, né? O pão, pra mim, é um momento de puro prazer e eu não posso ser escravizada por ele. Quando eu percebo que eu não vou conseguir respeitar os tempos que a massa precisa, na temperatura que o ambiente oferece, eu utilizo a geladeira a meu favor. No caso da focaccia, que é uma massa que vai precisar fazer uma fermentação grande do lado de fora, antes de eu assar, se eu deixo ela fermentar muito no processo que eu tô fazendo, eu não vou conseguir atingir a segunda fermentação do jeito que eu preciso. Ela vai chegar, pra mim, na geladeira antes daquele ponto. E eu preciso que ela fique mais longa. Mas poderíamos fazer em temperatura ambiente tranquilamente. Entre 20 e 25 graus, a gente respeita a massa. Passou de 25 graus, a massa começa a sofrer e começa a ter uma fermentação mais depressa do que a gente deseja e altera sabores e características da fermentação mesmo. E que se pressa, eu não tenho tempo agora. Vamos cortar as dobras, mas não tenho tempo pra deixar crescer. Quer dizer, agora deixar fora e depois deixar, por exemplo, dentro da sabera na geladeira. Então, veja só. O primeiro processo, que é esse de dobras, meio que você tem que respeitar a continuidade. Aí, a segunda fermentação na geladeira, você tem um pouco mais de liberdade. Mas esse primeiro, eu costumo dizer que deixe pra você as duas, três horas que você precisa pra fazer as dobras, você tem que estar ali. É ruim você fazer uma dobra que tem que ser refeita em meia hora, mas você só volta depois de duas horas. Aí você dificilmente vai ter controle da sua fermentação. Na sua direita. Obrigada. Filhinha, você já tirou foto? Já tirou. Essa eu assei sem panela. Essa eu assei com panela. Essa é uma farinha forte. Essa é uma farinha de pastel. Eu ganho muitas farinhas, os moinhos mandam pra mim, pra eu experimentar. E eu sempre experimento, porque eu acredito que sempre, sempre, sempre dá pão. Então, vejam só, focaccia com farinha de pastel. E foi 80% de hidratação, hein? Olha só, gente, farinha de pastel. Chama Letícia. Essa farinha é uma farinha argentina. Farinha de pastel, baby. Pessoal, olha só o miolo da focaccia, feito com a farinha argentina Letícia. Tá? Farinha própria pra massas frescas e pastel. Acreditem se quiser. Tá? Então, aqui a gente vai cortar. Pra que vocês possam experimentar o sabor. Como é que nós vamos circular isso aqui, Douglas? Vamos cortar. Aqui a gente vai degustar ela em temperatura ambiente, né? De repente a gente pode amornar alguma aí, né? Também, depois, pra o pessoal poder ver das outras maneiras que podem experimentar. Tá? Ficou boa, né, massa? Farinha de pastel, querido. Mesmo processo. Vai pôr numa tábua? Então, agora, essas bolhas a gente consegue, pessoal, expondo a massa no limite da fermentação. Se a gente não deixa ela no limite da fermentação, o miolo não chega nessa buraqueira toda aqui. Mesmo a farinha... Buraqueira, mesmo a farinha sendo... Tá bom, você tá bom? Ou quer que corta mais fininho? Vou cortar mais fininho. É ruim grande assim, né? Então, essa aqui é a que o pessoal aqui no Brasil mais faz, que é com azeite, tomatinho cereja e alecrim. Tô realmente encantada com o resultado de buraco dessa massa de pastel, viu, gente? Aí, vai circular uma degustação pra vocês. Essa aqui, eu acho que você podia circular uma manteiguinha. Manteiguinha, um azeitezinho, pode pôr um azeitezinho e um molhinho de tomate. Deixa a berinjela pro pessoal experimentar com a integral, tá bom? E aí, gente, o que eu queria dizer pra vocês é que... Posso cortar toda? Pode. Olha. Então, o pessoal por aí corta ao meio e faz sanduíche. Né? Então, por exemplo, faz a focátia, corta assim, corta mais um pedaço aqui no meio. Assim, ó. Ah, casquinha, pra mim a melhor parte é a casquinha. E aí, recheia e faz um lanchinho. E aí, lá, você pode comer ou lanchinho frio assim, ou eles põem na... É, na prensa, né? Passa uma manteiguinha do lado, uma manteiguinha do outro, prensa. E sai a focátia prensadinha com o recheiozinho que você escolher dentro. É como eu falei, é o pão de forma, né? Pelo menos em algumas regiões que eu tive a oportunidade de ir na Itália, eu vi muito, muito mesmo. Fermentação natural eu vi muito pouco na Itália. Muito pouco, né? Nas grandes capitais, quase não se faz mais, né? Infelizmente. Não se faz porque é uma pressa, né? Tudo tem que estar pronto muito rapidamente. Olha a bolha, pessoal. Isso aqui é bolha de fermentação, tá? A bolha de fermentação... Tudo bem, pessoal? Podemos continuar aqui todos juntos? O Douglas, será que não consegue mais uma cadeira? Porque ela tá operada, ela não pode ficar em pé. Senta aqui no meu lugar, quem quer. Eu não vou deixar, tá? Cristina, quem quer, senta aqui no meu lugar. Vem cá. Vamos lá. Nem me lembro que eu estava falando mais. Os buracos são de fermentação. Porque muitas vezes vocês vão ver alvéolos, vão ver buracos na massa que não são de alvéolos. São buracos que a pessoa, na hora que tá dobrando a massa, ela encosta uma massa na outra e no movimento de dobra ela encapsula um ar ali. E aí a pessoa, na hora que assa o pão ou a focate, ela vê aquele buracão e aí ela pensa que aquilo é um alvéolo. E aquilo, na verdade, é um ar que ficou aprisionado. A gente só chama de alvéolo quando aquele gás foi produzido com resultado da produção de CO2 do fermento. Gente, esse molhinho de tomate é um molhinho muito básico. São tomates pelates, crus, que eu amasso e tempero com alho, sal, cebola e orégano. E eu acho que acompanha super bem o pão. Pode ficar sentada, meu amor, que vai chegar até você. Tá bom? Se todo mundo levantar, a gente faz uma bagunça aqui, tá bom? Tem bastante focate pra todo mundo. Então, quem tá em pé também vai comer, viu, pessoal? Vai chegar aí pra todo mundo. Tá bom? E eu sigo cortando aqui. Deixa eu dar uma olhada antes de eu cortar a próxima. Como é que tá a nossa massa? Depois eu arrumo outro pro senhor, não se preocupa. Não vai faltar. Não, é que foi no instante que eu só peguei. Não se preocupe, viu? Eu acho que foi o Douglas que viu um pouco o badinho. Fique tranquilo. Se o senhor ficar sem, depois no final eu arrumo. Ai, que trem, trem, trem. Tá gostoso? Tá gostoso? Olha, gente. Tá? Tá pronto? Não, não está pronto ainda. Tá? Eu vou deixar agora finalizar sem a panela. Vou pôr direto. Tá bom? Tá gostoso mesmo? Friazinha? Vamos deixar finalizar. E vamos continuar comendo. Tá chegando o pessoal que tá lá em pé? Essa eu acho que é de farinha integral. Não, essa, desculpa. Essa chama-se Zanella, o fabricante. Mas também é de alumínio esmaltado nacional essa. Indústria nacional. Gente, aqui é uma focaccia integral. Por que que eu fiz a integral? Porque, assim, existe o mito, né? De que coisas com farinha integral são fechados, os biolos. Que a massa tem gosto de azedo. Que farinha integral não fermenta. E olha só, gente, não é verdade. Faz bolha também, fermenta, sobe. E é mais saudável. Então, o que acontece? Depende, né? Se você pegar uma farinha integral de qualidade ruim, ela não vai ser mais saudável. Mas se você pega um produto 100% artesanal, que não tem processos químicos no refino, não tem adição de ingredientes pra melhorar a qualidade do trigo, e você faz um produto com todos os ingredientes desse trigo, ele é um alimento mais rico do que a farinha branca, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Então, sim, o integral é melhor, porque ele demora mais pra ser digerido, você tem uma saciedade por um tempo maior, você tem mais riqueza de nutrientes. Então, sim, é melhor, tá? Essa é uma farinha que eu gosto muito, e ela é bem fininha e tem um sabor maravilhoso. E aí, eu não vejo por aí focate integral, mas a gente fez aqui, tá, Douglas? Ela é um pouco menos macia, né? Que é a característica mesmo do integral, mas é gostoso. Vale experimentar. Ó, o buracão que ficou aqui, ó. Vamos servir esse aqui. Esse aqui combina bem com a berinjela. Né, Douglas? Ô, filhinha, você tirou foto da integral? Ó, pessoal, aqui farinha focate com a farinha integral, tá? Fazendo a vaga. Vamos servir esse aqui, ó. Esse aqui vai pra berinjela? Vai. Como você quiser, amor. Como você quiser. A gente põe. Fazer como se fosse o canapézinho? Você que manda. Tá cheio pra dar bem. Uma questão de estado de espírito. Ô, mãe, foi feita a cafeína da Vargem? Olha o buracão. Foi a cafeína da Vargem? Quem é que disse que integral não dá alveolo, gente? Essa farinha você acha aqui em São Paulo? Então, essa farinha você acha aqui em São Paulo, apenas em alguns empórios, né? E eu tenho também. Porque como eu compro pra mim e os meus alunos me pedem muito, eu compro um montão e acabo distribuindo pra quem tá perto de mim. Então, eu também tenho sempre algumas unidades comigo. Porque a gente tem que ajudar, sabe, gente? Produto Nacional. É tão difícil pra indústria nacional conseguir. Eu tenho. Algumas unidades eu ainda tenho. Algumas pessoas já me pediram. Mas eu ainda tenho algumas unidades aí. A farinha é muito boa. Aí no final, se alguém quiser, depois procura a Gigi, né, filha? Mais buracos. Mas é o processo, tá, gente? É a fermentação correta da massa que faz os alvéolos, tá? Não é nenhum milagre, não. Mais buracos. Ah, esqueci o nome. Eu acho que eu tenho esse HP. Esqueci. É, eu queria isso o nome. A pontinha é a parte que eu mais gosto. Que fica durinha, crocantinha. Não sei quem é que nem eu que gosta da bordinha. Quem gosta da parte mais crocante é a borda. Pronto. Então, essa com fazenda vagem integral. Alecrim. E tomatinho cereja. E ele vai circular com uma manteiguinha. Quer uma manteiguinha aí, doutor? Manteiga e berinjela. Quem quiser, quem quiser. Até que for mesmo. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Só o que vocês estão achando? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Muito obrigada. Então, gente. O gostoso, como eu falei, pode ser comida pura, pode ser comida como lanche, pode ser comida assim como vocês estão comendo, como um canapé, um antepasto. Mas ela pode ser comida como pizza também. Pensa que a gente assa ela mais fininha, menos alta. Deixa ela chegar nesse ponto aí que já cozinhou o miolo. Antes de ela fazer a crosta, o que você faz? Molho de tomate e um queijinho bem delícia derretido por cima. uns tomatinhos, umas folhinhas de manjericão. Vira aquilo que chama de pizza impala, né? Que a gente abre a pizza grande assim. É essa massa. O que é mais? Todo mundo está satisfeito? Ainda tem mais para comer. A de integral, você gostou? Ela tem uma consistência diferente do que a farinha refinada branca, mas eu ainda acho interessante. A gente não vê muito focado por aí, mas é possível se fazer. É porque o que acontece? O impacto, a absorção vai ser mais lenta. O organismo demora mais tempo para consumir aquilo que você ingeriu. Então, ele não é aquela carga glicêmica de uma vez. Entra devagarzinho. Então, se entra devagarzinho, o seu organismo vai conseguindo digerir aquilo. Não dá pico glicêmico, que é o grande problema quando a gente come alimentos. Muito refinados, é que eles são puro açúcar. Eles não tem fibra nenhuma. Então, eles entram direto na sua corrente sanguínea. É puro açúcar. E para quem tem problema de diabetes, o pâncreas não produz a insulina. Então, ele não dá conta de processar aquele... Oi? Claro, meu amor. Fica à vontade, por favor. Certo? Bom, estamos quase na hora de a gente fazer uma dobra. Cinco minutinhos de alguém que queira fazer alguma perguntinha antes da gente dobrar a massa. Esculpa de um bom caseiro. Esculpa de essa massa, como de um bom caseiro. Qual que é processo de massa? Então, veja só. Essa é uma informação muito complexa para eu te dar aqui agora. Aí vai roubar a nossa aula. O que eu vou dizer para você é que... Arroba Cristina Valejo é o meu canal no YouTube, no Instagram. Tem muita informação lá. Canal A Cozinha da Vovó tem muita informação. Inclusive, receita, aquela receita que eu fiz do pão de forma integral e do pão de forma com gergelim. Aqui. Tá bom? Se eu for ensinar você aqui, vamos perder o pão. Alguém mais quer falar sobre o que estamos falando por aqui da nossa receitinha? Não querem falar nada. Outra coisa. Não sei se vocês notaram, eu não pus azeite na minha massa da focaixa. 99,999% das receitas que vocês vão encontrar na internet, levam para 500 gramas de farinha, 20, 25 a 30 ml de azeite. Eu não ponho, porque o que eu penso? Que o azeite, ele muda um pouco a leveza do miolo da minha massa. Todos os meus pães, aonde eu ponho o azeite, eu noto que não dá o mesmo desenvolvimento dos pães que eu não ponho o azeite. Para quem faz sova e desenvolve a cadeia do glúten mecanicamente, o azeite não atrapalha muito. Pode ser colocado, depois que agrega água, sal, levam, na última batida o pessoal põe o azeite. Mas para a minha técnica do sem sova, eu acho que dá um resultado pior. Agrega sabor, mas dá um resultado de miolo pior. Então por isso eu não ponho. Mas se alguém quiser pôr, vamos ver aqui como é que está o nosso pão. Ai, já está bonitão. Olha só como é que já está ficando bonita a nossa massa. Mas o que acontece? Ó pessoal, apesar dele estar dourando em alguns pontos, ele ainda está cru no meio. Está vendo? Então, por isso que a maioria das focacias que vocês veem por aí, elas têm as pontas mais altas, 90% delas queimadinhas já. Porque ela sobe muito, aquilo que sobe, a aça primeiro do que está mais lá para o meio. Então a gente ou tira bonitinho e cru ou deixa o topinho queimar. Então nós vamos deixar o topinho queimar. Vamos comer mais? Tem uma pergunta. O tempo de fermentação da integral é maior do que da farinha normal? Excelente pergunta. Ao contrário, a farinha integral, ela é muito mais rica em nutrientes do que a farinha branca. Então essa riqueza de nutrientes alimenta o Levan e faz com que o processo de fermentação seja mais rápido. Fermenta mais depressa. Então o tempo de fermentação é mais curto, porque a fermentação acontece em uma velocidade maior. Então o integral fermenta mais rápido e mais água também fermenta mais rápido. Normalmente as farinhas integrais, essa em especial, elas pedem muito mais água do que as brancas já de cara. E essa farinha aqui, ela absorve muita, muita, muita água. Então de cara, numa receita simples, a gente já parte com 80% de hidratação. Essa receita chega em 100% de hidratação muito tranquilamente. 100% farinha integral. 100% farinha integral. Só o Levan branco eu uso. Chega muito perto. Tá, gente, aqui agora vamos abrir uma, que é, essa é a típica, né, tradicional. Que é, em qual delas a gente pode pôr o queijinho derretido? Aquela vai servir ou vai servir só essa? Vai servir aquela. Aí a gente bota o queijinho derretido naquela lá? Então tá bom. E essa sirve sem nada? Isso. Bora lá. Enquanto o porco tiver barriga, a gente tem focate aqui pra servir. Vamos abrir? Então essa é a mais tradicional, pessoal. Tá? Que é a que eles usam mais pra lanche. Ó, esses pontinhos branquinhos aqui eu quero mostrar. Vocês estão vendo uns pontinhos branquinhos aqui? O que acontece? Eu, eu, eu embalei e ela ainda tinha umidade, não tava completamente fria. Suou. Tá vendo, ó? Então quando for embalar alguma coisa que vocês não vão consumir no dia, tem que esfriar, esfriar bem esfriadinho. Porque, ó, aonde ficou úmido, ó, ficou branquinho. Essas pontinhas branquinhas é a umidade, tá bom? Vamos abrir, vamos ver. Vamos ver como é que está este. Ai, como eu acho bonito. Nossa. E aí, cortou? Vai ter que encerrar. Nossa, rapidinho. Pode encerrar. Enquanto você encerra, faz uma foto.